Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você encontra aqui de forma rápida, prática, em tempo real, resumida, de 5 minutos, no máximo você fica sabendo aqui de todos os babados e novidades que tem por aí. E eu cheguei pra contar pra você mais uma fofoca. E olha minha gente, ontem só porque eu fiquei algumas horas aí, né, sem celular por conta de uma queda de energia que aconteceu aqui na minha cidade. Porque na minha cidade é assim, sabe? Choveu, falta energia. Nas de vocês são assim? Comentei aqui se você também sofre com isso, né, de alguma tempestadezinha que falta energia. Bom, vamos falar agora da fofoca do dia, né, da noite, da madrugada, da tarde, que ainda está rendendo. E minha gente, é o bloqueio aí que rodou, surgiu aí entre Arthur Piccoli e Carla Dias. Acontece, né, que muita gente no princípio achou que era a Carla Dias que tinha bloqueado Arthur Piccoli. Já que surgiu aquela história de um suposto novo romance aí, da atriz com o Felipe Becker, né, o vereador aí, defensor dos animais de São Paulo. Só que acontece que depois a Carla Dias foi lá no Twitter e desmentiu esse assunto. Não foi ela. E sim, aparentemente, foi o Arthur Piccoli que bloqueou ela primeiro. Inclusive, né, saiu aí em vários e vários sites de fofocas. Minha gente, tá rodando, tá rendendo assunto e não é pouco, não. Se você pesquisar aí o nome deles, Arthur Piccoli ou Carla Dias, só vai dar. Bloqueio, 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 terminou mal. E olha, minha gente, mas antes eu preciso perguntar. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, ativa o sininho pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que em breve teremos a cobertura completa do BBB 22. Aqui no canal Tudo Pela Fama você vai encontrar o melhor conteúdo e vídeos exclusivos só para a casa mais vigiada do Brasil. Então fique ligadinho que em breve teremos cobertura completa aqui no canal Tudo Pela Fama, tá certo? Bom, mas vamos comentar aqui da Carla Dias. Pois muito que bem. A Carla Dias, né, estava lá super feliz nos stories, gravando alguns stories sobre a reprise da novela O Clone, né, onde o personagem dela nasceu e tudo mais. Depois, né, surgiu aí que descobriram que tinha surgido aí o bloqueio. Minha gente, muita gente achou que era a Carla Dias, só que de fato não foi, foi o Arthur Piccoli. Tudo indica que foi ele. Até porque surgiu aí boatos que ele confirmou devido nos stories. Pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards de informações o vídeo de ontem falando sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Depois a Carla foi no seu Twitter e fez um desabafo, dizendo que... Esclarecendo lá o dia a dia dela como foi e dizendo que foi bloqueada. Então, caso foi bloqueada, então foi ela que foi bloqueada e não ela que bloqueou. E aí, né, muita gente ficou bastante abalado, quem é fã da Carla Dias e do Arthur, por conta que antes eles se seguiam, né, e agora já é uma coisa que bloqueou. Eles ficam tristes. Bom, foi assim o desabafo da Carla, tá, minha gente? Nota sobre hoje. Bom, quando vocês viram aqui, né, ela diz, fui bloqueada. Então, já resumiu aí que não foi ela que bloqueou e sim que foi ela que foi bloqueada. Acontece, né, que muita gente aí acha que é por conta dos últimos assuntos aí do romance da Carla Dias. Muita gente acha que o Arthur Piccolo pode ficar enciumado. Muita gente acha que... Que ele quer biscoito. Ele já esclareceu lá nos stories. Que agora ninguém vai chamar ele mais de escorado. Pra quem não lembra, também eu falei sobre um assunto que Carla Dias curtiu no Twitter, onde ele dizia que o Arthur era escorado nos fãs da... Nos fãs da... Nos fãs da... Eu vou deixar aqui também nos cards de informações. E acontece que... Tá um caos aí pros fãs e eles estão muito tristes com essa situação. E o que você acha de tudo isso? Deixa aqui o seu comentário. Então... Tchau, tchau.